Essa é a composição base do nosso som O que a gente vai fazer agora? A gente vai duplicar uma vez só Nessa duplicação, que é a partir daqui, ó Tá vendo que aqui é igual aqui? São duas coisas iguais Aqui a gente vai mudar um pouco a melodia pra não ficar repetitivo Se a gente não mudar nesse aspecto aqui, vai ficar muito repetitivo Então é ideal que a gente mude Como é que muda Monte Cristo? Simples, mano Essa nota que tá aqui, por exemplo, ela pode estar nessa nota aqui, ó Ou então nessa nota aqui E essa nota pode estar aqui Pode ir testando E aí a gente vai dar play Ah, isso ficou legal, tá ligado Vamos do início agora Inclusive a gente pode pegar Não sei se vocês sabem, mas as notas se repetem no teclado Isso é o conceito de oitavas, beleza? A nota se repete Se você for ver, C é a nota que se chama Dó Pra quem não sabe, C é Dó no teclado aqui, nas cifras, né? Na linguagem de cifras, é uma linguagem de músico Mas C significa Dó, só pra você saber E aqui tem outro C Então quer dizer que é um... Quanto mais pra baixo, mais grave Quanto mais pra cima, mais agudo Então eu vou usar um C mais grave aqui Ou até mais grave do que isso Bota aqui, ó Vou esticar ele aqui Jogar um G que tá aqui, ó Tá vendo que aqui tá G Eu vou pegar Colocar o G3 Aqui tá no G4 Fazer uma cama bacana Ctrl B Pra duplicar, beleza? O comando que eu uso Eu seleciono Selecionar com isso aqui, ó E aperta Ctrl B que ele vai... Tá da hora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.